Basicamente Minecraft é um jogo de sobrevivência e construção, basicamente tem um modo criativo, basicamente todo mundo quer fazer sua casinha, encontrar uma vida e zerar o jogo do Minecraft. Mas se eu te falar que tem umas construções muito top que eu vou estar te ensinando nesse vídeo, obrigado por clicar nesse vídeo, porque você vai fazer, se vocês quiserem fazer, vocês vão ver as melhores construções para você fazer. Então já deixa seu like, se inscreva e bora para o vídeo. Basicamente essa vai ser a primeira construção, basicamente eu vou fazer uma casa a casa que vai te seguir quando você andar, e você basicamente vai precisar dos blocos mais simples, o bloco de madeira, quer dizer, madeira, essa madeira raspada, você precisa basicamente fazer esses troncos aqui, como eu estou fazendo, mas tem que ser da mesma posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basicamente está tudo certo, eu botei esses blocos aqui só para ver se está certo na medida. E basicamente você tem que botar só para ver se está certo na medida. E basicamente você tem que botar sabe o que aqui, mano? Basicamente você vai ter que vir aqui, cadê, 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 cadê? Você vai ter que, cadê? Cadê, meus irmãos? Aqui, achei. Basicamente você vai ter que ter esse bloco aqui, basicamente você vai fazer isso daqui. Ah não, eu botei errado, velho, tem que subir mais um pouquinho, porque essa casa aqui vai ficar tão assustadora, velho, que vocês não vão me arrumar. Basicamente você tem que botar a casa, tipo assim, você vai ter que fazer assim, velho. Basicamente, deixa eu ver se está certo, peraí. Um, dois, aí velho, eu não vou dar. Tem que fazer mais um bloco aqui, ó. Aí você vai ter que fazer bem aqui, esses cubinhos aqui. Essa casa basicamente vai ser quase a mais assustadora que você vai ver. Basicamente você vai ter que fazer, né? E vamos aqui, fazendo aqui, né, nossa casinha. Se ficar um pouco fé, tudo bem. Errei um bloco, mano, eu errei o bloco. Então aqui bota pra fazer de cabeça pra baixo, assim, mano. Ó, deixa assim mesmo. Agora você vai ter que pegar esse bloco aqui, peraí, mano. Cadê o bloco que eu quero mais iluminoso do país? Eu vou ter que ir aqui pesquisar. Bloco... Bloco... Luminoso. Basicamente não existe esse bloco, né? Então se você botar só... Brê ainda, mano. Se você botar só L... Um... E vai ter aqui, mano. Pera luminosa. E... Basicamente... Pra ela luminosa, você vai ter que colocar... Isso daqui, mano. Basicamente é isso. Isso daqui que vai ser o olho do negócio. Você vai ver que... É um pouco estranho. Mas tudo bem. Você vai ter que botar aqui... Essa coisa aqui. Meu Deus, eu tô olhando pra essa cor aqui, falando assim, pensando... O que será da minha vida se eu errar o bloco, mano? E... Basicamente... Essa... Basicamente não é a casa. É um rosto. Você tem que fazer assim o rosto. Da coisa. Basicamente... Basicamente eu tô fazendo o que, mano? Eu tô fazendo... Um bicho. Tem... Existe bicho no Minecraft, sabia não? Aí eu vou fazer tipo uma coisa mais assustadora ainda. Isso daqui. Eu vou tá fazendo isso daqui. Eita. Mano, meu Deus do céu. Agora, aqui. Como eu fiz isso. Basicamente eu vou tá colocando aqui, mano. Cadê o bloco que eu quero? Não é nenhum bloco, mano. Isso daqui. Basicamente aqui. Um undine. Basicamente um undine. Você faz isso daqui. E ali, mano. E basicamente eu tenho que fazer isso daqui. Basicamente eu tenho que deixar isso daqui, ó. Quebra um undine. É. Ficou desse jeitinho. Como eu imaginava. E basicamente... Cai um undine. Esqueci que era um undine. Mas tudo bem. Vai ficar assim mesmo. Agora a gente tem que pegar aqui redstone. Basicamente é isso. Escreve aqui redstone. É. Eu botei o R ali. Red. Redstone. Redstone. Como é que escreve redstone, meu? Tô me esquecendo como é que escreve as coisas. Pois tudo bem. Não precisa disso. É só você botar aqui bloco de mel, meu. Bloco de mel. É. Pode até ser bloco de mel. É porque eu queria fazer um sangue aí. Ai. Estou preso. E basicamente eu tô voando. Mas se eu ficar assim, ó. Pois olha como é que tá ficando esse bicho. Não tá ficando tão assim assustador quanto eu imaginava. Mas tudo bem. Vai demorar mil séculos pra tá fazendo. Fazer essa corretura assim, mano. Agora sim que tá ficando um pouco certinho. Do jeito que eu me imaginava, velho. Deixa eu ver se já tá funcionando. Eu tô aqui. Mano. Ah não, velho. Ah não. Ah não. Ah não. Eu tô com medo. É mentira. Se eu tiver esse comentário, eu tava assim, ó. Já fechava o jogo. E nunca abriria mais Minecraft na minha vida. Então, mano. Basicamente, eu errei uma coisa aqui, mano. Eu vou, tipo, quebrar aqui. Basicamente, vai ficar desse jeito de ficar atrás. Então, ele não vai ficar atrás. Então, o bloco que tá na frente. Ele vai ser isso daqui, mano. Isso daqui é, mano. Mano, basicamente, vai ficar assustador. Mano, ele ali olhando pra mim, mano. Deixa eu ficar assim, mano. Mano, deixa eu ver se tá certo. Ai, mano. Eu vou fechar o jogo. Eu já tô com medo demais. Mas eu tô mal pra fechar o jogo. Ai, velho. Eu esqueci um bloco vinho ali, mano. Mano, mas eu tô com medo. O bicho tá me olhando. Eu vou sair de perto dele. Socorro. E agora, eu vou fazer a nossa próxima construção, mano. Que vai dar roupinha, mano. Basicamente, eu vou fazer, tipo, o portal do Nether. Mais lindo que você já viu na mão. De todos os tempos. Eu vou ter que escrever o B-Zidian. Ou o B-Zidian. Eu vou precisar, sim, desse bloco. E, velho. Sai, eu vou da minha construção. Eu vou montar aí em cima de tudo. Sai da minha construção. Basicamente, eu vou tá fazendo assim. Mano, vai ser o portal do Nether mais lindo. Que você já viu. Basicamente, o portal do Nether, basicamente, vai ser assim. Eu não sei se vai dar certo. Porque eu que tô fazendo as minhas próprias construções. Então, não sei. Será que vai dar certo esse portal do Nether? Tá olhando pra mim por quê, minha irmã? Vai cuidar da sua vida? Então, mano. Basicamente, isso aqui é assim, velho. Mano, já tá dando um medo demais, mano. Quebrei aqui, mano. Vai ficar vendo ali a minha casa que tá iluminada. Mano. Deixa eu te mostrar uma coisa. Se tu ficar aqui, olha. Dá pra imaginar que tá te olhando. É, dá sim, dá sim. É, é verdade. Então, mano. Será que esse é o portal do Nether mais lindo? Basicamente, eu vou tá botando aqui no cunho, tá aí, corações. Meu filho. Pra quebrar aí embaixo. E agora, temos que fazer árvores. Basicamente, é isso. Basicamente, eu vou pegar uma muda. 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 Eu vou cavar escuro. Arna cia. Da selva. Eu vou pegar aqui da selva. Não, não. Da selva eu acabei de descobrir a feira. De cavalo mesmo aqui. Pegar logo da abelha. E aí, você precisa disso pra cima. Cadê? Cadê? Vem aqui. Você precisa agora de semente. É, pode ser semente aqui mesmo. Quando você vir aqui e colocar isso daqui, mano. Vixe, até o final assim, mano. Você vai ganhar o farelo de osso. Tu gosta de falar de osso? Gosta? Cuide da sua vida, minha irmã. Vai cuidar da sua vida. Me desculpe. Me desculpe. E basicamente, você vem aqui. Coloca essa muda. Coloca esse negócio. E já tá pronto. Não sei se dá pra ver, porque... Retonei aí. Eu vou colocar aqui, isqueiro, mano. Esse. Não, não. Já dá pra pegar aqui. Perneira. Perneira é o quê, mano? É isqueiro. Você vem aqui e abre esse portal do Nether. E basicamente, tem que dar uma decorada aqui, né, mano. Uma decorada de grama. Grama. Então, é decorado com esse bloco aqui, mano. Eu gostei muito desse bloco, velho. Tipo, esse. Eu acho que esse é o melhor bloco. Eu tava fazendo construções. Construções, tipo, bonita. E basicamente, você tem que botar esse bloco aqui até o final da sua construção. Tipo, eu, mano, gosto muito desse bloco. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito, mano. É muito top fazer as coisas com ele. Aí, mano. Se você estiver fazendo aí, mano, no seu jargon, é melhor que eu tô... Eu vou falar aqui. Eu recomendo muito você usar o criativo pra tá fazendo. Porque aí vai demorar mil anos. Nossa, eu tomei um susto. E basicamente, tá pronto o nosso portal. Então, mano. Basicamente, deixa eu estar entregando todos os meus itens aqui. Por quê, mano? Vizinhas socials. Basicamente é isso. Você vai ter que colocar aqui, mano. Você vai ter que colocar bem aqui. Assim, está pronto. Basicamente é isso. E, mano. Esse foi o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Eu vou entrar aqui no portal do Nery e vou me embora. Eu não quero mais saber de nada. E aí, mano. E aí, mano.